Em evento, o vice-presidente Geraldo Alckmin destacou os riscos da alta carga tributária no país. Rodrigo Viga. O vice-presidente e ministro de indústria e comércio Geraldo Alckmin afirmou nesta quinta-feira que no ENAEX um encontro que reúne o segmento de exportadores brasileiros, que está bastante otimista com relação à possibilidade e o Mercosul fechar um acordo comercial com a União Europeia. Esse acordo começou a ser costurado de forma mais célebre, mais intensa no governo passado e agora o governo Lula tenta fechá-lo definitivamente. Alckmin afirmou que seria importante um acordo comercial com a União Europeia e o Mercosul precisa avançar em direção a outros acordos com blocos e com países. Mercosul e União Europeia juntos reúnem uma população de aproximadamente 800 milhões de habitantes e ainda representariam um quarto do PIB global. O vice-presidente da República e ministro de indústria e comércio Geraldo Alckmin afirmou que o câmbio entre R$ 5,00 e R$ 5,10 torna o Brasil competitivo e as exportações brasileiras também bastante competitivas. Só que nesta quinta-feira a moeda norte-americana subiu 0,32%, foi a R$ 5,16 renovando uma auto-expressiva, a mais expressiva desde março desse ano de 2023. O mercado está de olho em sinais que vêm da economia global, perspectiva de arrefecimento da atividade econômica e também de olho no desempenho da economia norte-americana. Sobre a reforma tributária, o ministro e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que ela não é a reforma perfeita dos sonhos, mas vai ser suficiente para acabar com a cumulatividade e estimular investimentos no país e exportações de produtos brasileiros. Então, com o modelo de IVA, que é o que o mundo tem, nós vamos desonerar completamente a exportação, desonerar completamente o investimento e vamos poder dar um passo aí importante. E temos desafios, exportação muito concentrada em poucos produtos e exportação também que precisa ser mais diversificada. O vice-presidente e ministro-geral do Alckmin deixou o 41º Encontro Nacional de Comércio Exterior sem conversar com a imprensa do Rio. Rodrigo Viga.